O Nova Mundo é um momento único de nossa universidade. É a socialização da pesquisa, é a transformação de problemas em conhecimento. É o momento que transformamos o conhecimento único em um conhecimento universal. Esse é o papel da universidade, universalizar a pesquisa e universalizar o conhecimento. A participação na FIC é importante porque você tem a oportunidade de divulgar o que você está fazendo para outros professores que entendem o que você está falando, mas que não vivem aquele dia a dia da sua pesquisa. Então, sempre acarretam contribuições para o seu trabalho, críticas, sugestões. Então, é muito importante nesse sentido. Desde o mestrado, o seminário de pós-graduação é o evento no qual eu procuro compartilhar as experiências e também ouvir os relatos dos meus colegas no meio científico. Agora, no doutorado, é o primeiro evento no qual eu vou buscar os resultados da minha pesquisa. O Inova Mundi, enquanto feira de iniciação científica, ele proporciona aos acadêmicos vinculados a grupos de pesquisa o compartilhamento e a troca de ideias e, assim, o aprimoramento de sua pesquisa. A FIC, ela me ajudou na intervenção com os colegas e também a me aprofundar no projeto que eu estou pesquisando, que é a importância do exercício físico através da dança clássica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho